Tudo bom pessoal? Esse vídeo de hoje é para trazer para vocês um pouco de uma história que aconteceu e eu quero que vocês tomem um pouco de cuidado, eu quero que vocês prestem atenção muito bem porque eu falo isso há muitos anos. As pessoas se programam da forma errada, se planejam da forma errada, acreditam ainda nessas histórias de que, ah, deu certo com meu amigo, deu certo com outro amigo do amigo e isso acaba levando essas pessoas para armadilhas. Nem sempre vai dar certo com você, nem sempre vai dar certo essa forma que é o jeitinho brasileiro que as pessoas tentam achar e aí a história acaba tendo um final bem complicado que eu quero contar para vocês. Há mais ou menos uns três meses atrás, no começo do ano, entrou em contato comigo um casal e eles marcaram uma reunião e nós, na conversa, eles me contaram que eles tinham tentado entrar em Orlando, eles fizeram a quarentena no México, foram para Orlando, chegaram no aeroporto de Orlando, foram entrevistados na imigração, chamaram o casal e duas filhas, são duas meninas, uma tem aí na casa dos 14 anos e a outra tem na casa dos 5 anos de idade e chamaram as duas filhas, o casal e as duas filhas colocaram na salinha e começaram a fazer algumas perguntas. Pediram os celulares deles, por desconfiar de algumas coisas, eles começaram a olhar tudo que tinha dentro do celular deles. Me contaram mais ou menos a história, disseram que a partir dali eles seguraram, ficaram nove horas dentro do aeroporto, dentro de uma sala sem saber o que ia acontecer, as crianças estavam com sede, enfim, foi aquele caos que vocês podem imaginar o que aconteceu. Colocaram dentro de um avião e mandaram de volta para o Brasil com todos os vistos cancelados e o agente teria dito a ele que ele tomaria um banimento ali, um barge, não poderiam pedir qualquer tipo de visto por 5 anos para entrar dentro dos Estados Unidos. Quando ele me contou isso, eu fiz uma série de outras perguntas, mas via de regra o que eu faço? Eu falo, olha, vamos entender o que aconteceu, você me dá uma procuração e eu vou fazer a solicitação do seu FOIA junto ao consulado para que eles façam a liberação de documentos para a gente, para saber o que eles têm, o que realmente aconteceu, qual foi a suspeita, qual foi a razão da deportação para a gente, de repente, poder fazer alguma coisa junto ao consulado, para que possa, eventualmente, explicar o que aconteceu. Em alguns casos é possível você explicar, outros casos não. Você explica o que aconteceu, pede que seja feita uma reconsideração e que seja reemitido o visto para essa pessoa. Nós esperamos, o FOIA demora um tempo para chegar, demorou, chegou, e nós fomos analisar e eu pedi autorização para eles para contar isso aqui para vocês, para que vocês tivessem aí um pouco de consciência do que acontece e, às vezes, como as pessoas acabam entrando aí, não diria inconscientemente, porque eu não acho que isso aconteça de forma inconsciente, eu falei, inclusive, isso para eles, mas, às vezes, as pessoas acabam acreditando em algumas coisas que acabam levando essas pessoas a uma consequência ruim. Como começou essa história? Eu fiz até uma anotação aqui para não esquecer. Eles entraram em contato com uma pessoa, X, em Orlando. Essa pessoa indicou uma outra pessoa que, supostamente, seria um advogado. Esse advogado começou a conversar com essa pessoa. Nessa orientação, eles disseram, não, faz o seguinte, a melhor coisa é você pegar um avião, vir para os Estados Unidos, já que você quer vir agora. Lembra do que eu falei? Às vezes as pessoas vão falar o que você quer ouvir, mas não necessariamente o que é a realidade. A pessoa queria entrar nos Estados Unidos. Esse suposto cliente dele queria entrar nos Estados Unidos, queria fazer o processo dentro dos Estados Unidos. Qual seria a forma mais agradável de agradar o que o cliente quer para ter um contrato? Fala para ele o que ele quer ouvir, diz para ele que vai dar tudo certo, adequa o projeto ao cliente e não o cliente ao projeto, e aí ele faz o que ele quer. Ele entra nos Estados Unidos e aí está tudo certo, porque ele ouviu o que ele quis e vai contratar essa pessoa para fazer do jeito que os dois fiquem felizes. Um com o contrato de um processo e o outro dentro dos Estados Unidos com a família mentindo na imigração, com um visto inadequado, numa situação inadequada, dizendo que ia ficar 20 dias, 15 dias dentro dos Estados Unidos, quando na verdade a intenção era ficar muito mais do que isso e já acabar ficando de vez. Essa foi a instrução que eles receberam. Essas pessoas foram para o México, ficaram lá com a lintena, entraram dentro dos Estados Unidos no começo de janeiro, já depois de quarentenar no México. Quando chegaram, os agentes desconfiaram de algumas situações, pediram para irem para a salinha e pediram o celular do marido e da esposa. E aí olharam os dois. O que tinha nesses celulares? Eu fiz até uma anotação aqui, porque tudo isso está no FOIA deles. Todos esses prints estão no FOIA, inclusive com nomes dessas pessoas. Tiraram 12 prints de conversas de grupos de WhatsApp. Curiosamente, nesses grupos de WhatsApp que aparecem, inclusive, ali no FOIA, tem um advogado ali nesse grupo. Na verdade, tem dois advogados. Na verdade, tem um que é advogado mesmo e uma outra pessoa que está nesse grupo. E essas pessoas ali dentro desse grupo, com diversas outras pessoas, todas elas ali com número de telefone, que agora a imigração tem de todos, porque eles tiraram todos os prints e os números aparecem, inclusive, ali. Essas pessoas conversando e perguntando Ah, mas e se eu entrar assim? E se eu entrar, sabe? E se eu fizer? E esse advogado orientando realmente essas pessoas a fazerem esse tipo. Ah, não. Pode cumprir a quarentena, entra nos Estados Unidos com visto de turismo. Tem duas vezes ele falando isso ali. E aí, existe um outro print numa conversa, onde aparece o nome ali do advogado, né? Do suposto advogado, com a conversa dizendo, não, pode entrar, diga que você vai fazer turismo por 12 dias, depois nós aplicamos o seu processo dentro dos Estados Unidos. Existe isso aí, está lá, está na mão da imigração. O que eles vão fazer com isso, eu não sei. Existe uma outra conversa com um corretor de imóveis, dizendo, olha, eu quero alugar uma casa. O corretor não tem nada a ver com isso, na verdade, né? O corretor não tem nem responsabilidade, nem absolutamente nada a ver com isso, porque ele não está, primeiro ele não instruiu ninguém, segundo ele não tem nada a ver com essa história. Esse tal, desse cliente deles, alugando uma casa, dizendo, olha, eu quero uma casa perto da escola, que onde meu filho vai estudar. E aí o corretor manda alguns links ali, e aparecem todos esses links ali. E existem outras conversas dentro dos grupos de WhatsApp e fora dos grupos de WhatsApp, com pessoas que já estão, já estavam morando em Orlando, ensinando como que eles fariam a matrícula, quais eram os documentos, quais eram os nomes das escolas, tinham duas escolas, eles colocavam ali, eles elencavam ali os nomes das duas escolas, passavam o site das escolas. O que que tem pra fazer com essa pessoa, né? O que que a gente poderia fazer pra ajudar esse casal? Mais nada. A imigração já tem, e o consulado já tem, tudo o que eles precisam pra não só aplicar uma punição aí de cinco anos pra essas pessoas, como talvez até mais de cinco anos, porque isso aqui vai ficar lá, eles vão olhar tantos documentos, olha, já vi foias de pessoas que foram deportadas, e em algumas situações tinha pouquíssima coisa ali que eles interpretavam como prova, a gente conseguiu já justificar, mudar a situação, e reverter essa história. Mas num caso desse daqui, não tem o que a gente fazer. Não tem, né? Eles têm tanta coisa, eles têm tanta prova de que a pessoa tinha intenção de ficar nos Estados Unidos, ela estava entrando com visto de turismo, ela estava de mudança pros Estados Unidos, ela estava com casa alugada, ela estava com tudo pra matricular essas crianças na escola, elas já tinham contatos, grupos de WhatsApp, grupo... Nossa, não tem o que fazer, né? Realmente não tem o que fazer. Então, o que eu quero, nesse vídeo aqui, passar o recado pra vocês e deixar como sugestão? Cuidado com o planejamento de vocês, cuidado com vocês escutarem o que vocês querem. Todo mundo lá no fundo, a gente sabe, poxa, isso aqui não tá certo, isso aqui não vai ser legal. Não vai dar certo fazer dessa forma, não vai dar certo fazer desse jeito, não vai dar certo me estruturar desse jeito. Deixa eu pensar de uma outra forma. O Brasil tá passando por uma fase muito complicada, a gente sabe disso, todo mundo sabe disso, o agente da imigração sabe disso. As pessoas entrarem na expectativa de que, ah, não, eu vou contar uma história qualquer, eles vão acreditar? Não, eles não vão acreditar. E esse é o grande problema, porque às vezes você quer buscar o caminho mais fácil, onde você escuta o que você quer escutar e tenta, corre um risco de tentar passar, mas acabar dando alguma coisa. E ao invés de você ter ainda a oportunidade de voltar pro seu país e esperar mais 4, 5, 6 meses, um ano, de uma forma correta, aplicar um processo ainda no seu país e já entrar nos Estados Unidos com esse visto concedido, sem risco, né? Falando, olha, eu tô vindo morar aqui sim, porque eu tenho aqui um visto de imigrante ou tenho um visto de não imigrante que me dá uma autorização de trabalho, eu tenho aqui um E2, eu tenho um L, eu tenho um EB, eu tenho qualquer coisa. Mas eu estou vindo para este propósito aqui, eu vou ficar dentro dos Estados Unidos, porque este é o propósito do meu visto. Não vai ter dor de cabeça. É muito mais fácil você esperar um pouco e resolver do que você esperar 5 anos, talvez 10, de punição, justamente por causa de uma besteira, da ansiedade e muitas vezes daquilo que eu falo para vocês, ouvir o que é confortável para se convencer. Você mesmo se convence. A pessoa pode falar uma mentira para você, ela pode falar uma besteira para você, mas se você olhar friamente, você vai falar assim, olha, não faz sentido, não dá, não vai, não vai, não vai dar certo. Essa pessoa está falando isso porque ela quer assinar um contrato comigo, para ela é conveniente. Então ela vai dizer o que eu quero ouvir, ser simpática, me agradar, e eu acabo fechando um contrato com ela por causa disso. E nem sempre esse caminho funciona, tá bom? Eu quis trazer essa história aqui para vocês, já vi isso acontecer outras vezes, não trouxe aqui outras vezes, porque achei irrelevante. Esse caso aqui nós conversamos nessa semana, foi quando acabou chegando essa documentação deles para a gente olhar, conversei bastante com eles, pedi autorização para eles, eu vi o quanto eles ficaram chateados, eu pedi autorização para fazer esse vídeo aqui para eles, sem citar o nome, obviamente, eles autorizaram que eu mencionasse a situação, sem citar o nome deles, e sem citar o nome de ninguém ali, que aparece ali nos números, inclusive os números de telefone, o nome das pessoas, aparece um monte de coisa ali, a imigração tem todas essas informações, isso está no FOIA deles, e essas informações são, já estão dentro da imigração, por isso que eu falo para vocês, cuidado com grupos, cuidado quando vocês participam de algumas conversas, que vocês sabem que essas conversas não são legais, cuidado com o que vocês escutam, porque às vezes, aquilo pode ser o que você quer ouvir, mas não é aquilo que você precisa ouvir, grande abraço, fiquem com Deus, um ótimo final de semana a vocês, obrigado.